Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais um Analisando Operações. Deixa eu explicar aqui a tela do nosso amigo de hoje aqui. É uma tela muito parecida com a minha. Começando aqui pelo canto direito, tem o SuperDom no crossorder, ou seja, ele olha o dólar cheio, mas quando ele coloca a ordem, ele coloca no mini. Temos aqui um book aberto, onde ele vê todos os players que estão por nível de preço, consegue ver o nome das corretoras e tudo. Temos um reloginho aqui importantíssimo, principalmente para saber o horário de abertura de bolsas, horário de notícias, indicadores. Tem aqui a posição dele, custódia, aqui embaixo também a questão de custódia. Times in trades, padrão, corre para baixo, o último negócio sai aqui embaixo. Então, bem padrão, igual eu uso. Primeira linha do book fechado, aqui para ele perceber quantos níveis de preço, está com spread no mercado e tudo mais. Boletim aqui, ele deixa aqui, pelo menos aqui está no dólar futuro, no mini dólar. Book fechado aqui, ali book aberto, aqui book fechado, onde tem a quantidade de lotes por nível de preço. Ele deixa o ranking aqui embaixo, o ranking dos maiores comprados da esquerda, o ranking dos maiores vendidos da direita, provavelmente está no diário. Ele usa diferente, aqui ele espremeu um pouquinho a tela e deixa uma grade de cotações grandona. Começando lá em cima, dólar, DIs, 23, 25, 27. O índice futuro ali, IBOV. As ações mais importantes que compõem o IBOV, setor de mineração, setor de óleo e gás, que é a Petro, mineração que é a Vale, bancos, os principais, Itaú, Banco Bradesco. Depois ele deixa ali a Ambev, Magalu, Via Varejo e depois aqui tem um monte de ações aí do IBOV. Tela simples, limpa, eu particularmente gosto muito desse cenário de tela aqui. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar com o Alex. Fala aí Alex, tudo bem? Fala Jeff, tranquilo? Tudo ótimo. Fala de onde Alex? Sou do Rio de Janeiro. Ah, Carioca? Mas é Carioca da Gema ou não? É. Carioca da Gema é flamenguista. Ah, Carioca da Gema é quando o cara é filho de Carioca, né? Carioca, mas filho de Carioca também, ou não é isso? Cara, eu acho que é quem nasceu na cidade do Rio. Carioca da Gema é Rio-Rio. Rio-Cidade, Rio-Estado. É como eu entendi. Não, eu sou Carioca, mas não sou Carioca da Gema porque, apesar de eu ser Carioca, eu sou filho de Nordestino. Ele é filho de Nordestino, mas ele nasceu no Rio. Mas ele fala que não é Carioca da Gema porque não é filho de Carioca também. Não sei se é bem calmo. Não sei. Eu achei que, por exemplo, o cara mora aqui no Rio, na cidade, mas, enfim, nasceu em Niterói ou, enfim, alguma outra cidade. Eu achei que era por aí. Mas cada um conta um conto, né? Nessas coisas mais antigas. E me fala uma coisa aí. O que você faz aí no Rio? Jeff, eu sou assessor de investimentos hoje. Eu conheci o mercado lá em 2018. Na época, eu trabalhava com marketing, nada a ver. Fui prestar consultoria para um cliente que era educador financeiro. E aí, produzindo o conteúdo dele, eu acabei conhecendo o mercado. Me interessei, pesquisei um pouco sobre. E encontrei ali alguns conteúdos sobre análise técnica. Me apaixonei por aquilo no primeiro momento. Como eu poderia ganhar dinheiro daquela forma. Então, eu comprei um monte de livros e me preparei para ficar um ano focado só em mercado. Isso em 2018. E chegou em 2019, eu tinha perdido tudo. O pouco que eu tinha juntado para empreender nisso e me dar um tempinho ali sem trabalhar, eu perdi. E eu falei, cara, eu preciso me realocar. Eu não queria voltar para o marketing. E aí, eu descobri a assessoria de investimentos que eu poderia estar mais perto do mercado. Não exatamente operando, mas vivendo um pouquinho mais e conhecendo um pouquinho mais através disso. E me estruturar de novo para que eu pudesse parar novamente e tentar de novo essa vida de operador do mercado financeiro. E aí, eu cheguei à conclusão que agora, no segundo semestre de 2022, era o momento. Então, nesse meio tempo, eu vim estudando outras coisas. Conheci a leitura de fluxo. Conheci o teu canal. Eu passei junho assistindo basicamente todos os vídeos lá do teu YouTube. Minha esposa está até... Se botar um times and trade na frente dela, ela opera também. Porque eu fiz ela assistir isso aí comigo na TV da sala há vários dias. E agora, em julho, eu comecei de fato. Comecei a tentar novamente. Me matriculei no MA aí com você. Foi nessa turma agora do mercado americano. E estartei em julho essa nova empreitada. Espero que agora eu consiga ir em frente. Legal. Mas você conheceu a gente, então, em 2022 agora? Não. Foi em 2019 e 2020. Mas eu ainda não tinha estudado muito a fundo. Estava focado em construir ali uma carteira de clientes. Uma estrutura para poder me sustentar. E poder estudar o mercado de maneira mais calma agora. Então, em 2022 foi quando eu peguei firme mesmo para entender o teu operacional. Para entender como você interpreta o mercado. E tentar trazer isso para a minha realidade, para as minhas operações. Forcei a barra para entrar nesse mundo agora mesmo em 2022 da análise de fluxos. Legal. Legal. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por disponibilizar a sua tela e seu tempo para a gente dar uma analisada. E está pronto? Está tranquilo? Carioca geralmente não é nervoso, né? Flamenguista ainda, meu, né? Não tem erro, né? Não, é. Hoje em dia não tem como ficar nervoso com o Flamengo. Mas é o que eu te falei. Eu estou tranquilo por estar aqui e nervoso pelo que eu vou ouvir. Bom, vamos lá. Bom. Bora. Essa tela é do dia 1 do 8, né? É agora, recente? Isso. É isso mesmo? É de 1 do 8, né? Isso, semana passada. Isso. É, do 8. Era uma segunda-feira, ô Jeff, e a gente estava... Pode falar, pode falar. Desculpa, é que eu estava com o dele. É que eu ia falar que era aquela segunda-feira que estava todo mundo pensando se a Palocci ia ou não lá para... A Palocci ia ou não lá para Taiwan. Isso, é. E estava toda aquela tensão no ar. É o dia que a gente passou lá. Passou o dia acompanhando o avião, né? O avião nunca foi tão seguido, né? Foi o dia anterior. A gente passou acompanhando na terça. Ah, foi anterior, porque ela foi na terça, é verdade. Ela foi na terça para lá. Então era aquilo, ela vai ou não vai? A China falando que se fosse ia ter algum tipo de problema. Enfim, o cenário era mais ou menos esse. Estava meio tenso, né? Estava meio preocupado, querendo que ela não fosse. Perfeito. É, é isso aí. Beleza, vamos lá. Vamos rodar aí. Bom, deixa eu só parar um pouquinho aqui, só para a gente analisar o cenário, né? Tinha um temor ali do cenário, onde tinha um motivador externo, que é um motivador, em teoria, geopolítico ali, onde a Nancy Pelosi, que é a líder dos democratas, né? O Partido Democrata nos Estados Unidos e também a líder da Câmara nos Estados Unidos, tá? E ela estava fazendo uma visita pela Ásia e citou que ia visitar Taiwan, né? E a China ficou incomodada com isso, mandou um recado, né? Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos conversou com o Xi Jinping. O Xi Jinping falou para ele não mexer com a China e que a Nancy Pelosi não fosse para Taiwan, tá? Então, o mercado estava tenso, se ela ia ou não ia, se ia desafiar ou se ia baixar a bola para a China. Então, o mercado estava tenso. Nesse dia, o dólar abriu ali nos 5,200, tá? Nesse momento que a gente está vendo a tela, ele está 0,54 negativo. O índice estava... Eu acho legal também, Jeff, comentar que na semana anterior, tinha sido uma semana onde o dólar caiu bastante, né? E a bolsa subiu bastante. Então, estava aquela sensação de, pô, eu acho que talvez corrija um pouquinho, né? Estava juntando os cenários que eram para o futuro lá. Perfeito. E tinha algo forte no ar, né? Que é essa questão geopolítica. Vale lembrar que o mercado já está estressado com a questão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, tudo, né? Então, é um estopim aí. Perfeito, perfeito. Um cenário aí de possibilidade de um dólar mais alto, né? Uma bolsa aí dá uma desacelerada, né? O dólar abriu no 200, no dia anterior ele tinha fechado no 222, está ali no 97, 98, né? Então, ou seja, por enquanto o dólar está negativo, tá? Mas você estava olhando mais operações de compra, estava esperando o mercado reagir? Como que você está? Qual que é o sentimento que você estava nesse dia aí? A minha... Sim, sim. A gente não tinha muito indicador no dia, não tinha nada acontecendo nesse sentido. Tinha o PMI e o ISM, mas era só as 11. O foco mesmo dos noticiários, até do nosso acompanhamento, era mais a questão se a Pelosi ia ou não. E essa alta expressiva da bolsa na semana anterior e a queda do dólar, que talvez tivesse algum espaço aí de correção. Então, eu fui já com uma possibilidade de compra um pouco mais forte. Perfeito. E lembrando que o PMI é um indicador importante, naquele dia o mercado estava esperando o PMI. Acho que era o único drive do dia, exceto a Pelosi. A Pelosi era o drive maior, né? Era o conteúdo, o cenário. Mas o drive do dia ali, o possível motivador maior, era o PMI e o ISM que saíam às 11. Perfeito. Perfeito. Isso. Bom, vamos rodar aí, vamos ver o que você fez aí. O mercado está querendo ganhar os 200. Eu vi que você comprou dois ali no 2,5, né? O XP deu uma limpada até o 4. O mercado já reagiu, voltou ali, voltou até o 200. O stop estava mais ou menos o quê? Três pontos aí? Perdendo 200, eu estoparia. 99,5, 200. Ó, quase, hein? Chegou no 299, ninguém bateu. O Santander deu uma limpada ideal, o Bradesco foi atrás ali, mas ainda tem vendedor, né? Tem defesa na região do 200. Vale lembrar que essa região é uma região que briga bastante. Isso, e tem um lote grande ali do Santander também, no 200,5. Na compra ali, né? Esse dia, se eu não me engano, não me falha a memória, é o dia que o Santander estava fazendo uma lambança no mercado com o lote, né? Tanto comprando quanto vendendo. Ele estava vendido, depois ele virou comprado, aí saiu pendurando o lote. É esse dia, né? É, eu não lembro. Eu tenho um dia que o BTG fez a mesma coisa, agora eu não lembro se eu estou confundindo os dias. Não, esse dia eu lembro da lambança no Santander, né? Ficou muito claro porque estava muito descorrelacionado ali, assim, o tamanho que ele estava atuando. Se a gente notar, no book aberto aqui, no fechado aqui, a gente vê que tem no 92, tem 885 lotes, no 200 e meio ali tem 575 lotes e ambos os lotes são do Santander. Eu lembro desse dia, tanto é que o Santander, se a gente olhar no ranking, ele está comprado em 165. Ele estava vendido, ele estopou a venda dele e começou a comprar, só que ele começou a comprar meio agressivo. Tanto é que ele que ajudou o mercado a ganhar os 200 e ganhar mais força. Esse aí eu lembro bem o dia, tem uma memória boa ainda e eu lembro mais ou menos como foi a movimentação disso aí. Beleza, vamos lá. Vamos soltar aí. Você está comprado aí no 200 e meio, o mercado já deu uma esticada ali no 204, voltou para o 203, né? O mercado está a seu favor, já pendurou uma ordem para sair parcial ali no 4 e meio. Uma coisa interessante, você usa muito essa questão de parcial? Sim, sim. Assim que der, eu já saio um pedaço para poder ficar um pouco mais tranquilo, porque eu já senti que eu não gosto, acho que ninguém, né? Mas eu tenho um probleminha com perder dinheiro. Então, quando começo a andar para trás da minha posição, eu fico um pouco tenso. Então, eu tento garantir pelo menos uma parcialzinha ali para melhorar o PM e ficar mais tranquilo. Rapaz, só você que não gosta de perder dinheiro, cara. Primeiro cara que fala para mim que não gosta de perder dinheiro, acredita? A sua mão máxima chega a ser o quê? Três? É, quatro. Nesse dia ainda estava só três, mas hoje eu estou até quatro, estou indo com confiança. Tá, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, vamos rodar aí. O mercado está rondando o seu preço médio ali, que é o 2 e meio. Você está com uma ordem pendurada no 4 e meio, ok por enquanto. O mercado está a seu favor. Apesar de ter vendedor, a compra está mantendo acima dos 200 ali. O índice está levemente positivo, o dólar está ali levemente negativo. Ainda não tem uma parceria muito forte de compra, né? Então, tem compra, tem venda. Tem compra, tem venda. O mercado está meio balançando ainda, né? É, eu reparei ali que o pessoal que está vendendo, Jeff, o BS, BTG, XP, eles estão fazendo, botaram uma graninha no bolso, né? Estão realizando, né? BTG está comprado no 7,8 e o BS está comprado no 7,1. Eu não me assustei muito por causa disso. Perfeito, perfeito. Não desestimula para sair da operação. Não, perfeito, perfeito. Olha o Santander, olha o Santander, ele continua agressivo, comprou, ele deixou o lote pendurado no 203, o Morgan deu na cara dele ali, 165 lotes. E mesmo assim o mercado não cede, né? Vamos ver, pegou sua ordem a 4,5, já melhorou o PM para o 200,5, mais tranquilão, né? Rápido, pendurou no 3 ali, já pegou seu stop. Particularmente uma operação ok, perfeito, né? Você entrou no rompimento dos 200, o mercado chacoalhou um pouco contra você ali, mas não chegou a perder os 200, então estava tranquilo ainda. O mercado andou, você pendurou uma ordem no 4,5, demorou um pouquinho para pegar, até porque estava muita trocação de lote. Comprava, alguém realizava. Comprava, alguém realizava, né? Tanto é que você citou bem, o BTG estava vendendo, o UBS estava vendendo, são players que estavam botando uma parte do lucro no bolso. Talvez por já não estar, melhor garantir o lucro e se o mercado voltar a comprar mais baixo do que segurar a posição, né? E estava tendo liquidez, né? Santander tem liquidez ali na compra. Aí depois o mercado... Mas até uma dúvida que eu tenho, Jeff, se... Se você acha que quando ele começa a encebar assim para andar, se é melhor a gente desistir logo da operação, se vale a pena eu esperar até o... até meu stop? Tudo depende. Eu acho que assim, é... Você... Eu nem precisei perguntar se foi me dando os motivos por que você estava segurando mais a posição, principalmente você observando bem que quem estava vendendo estava realizando, né? E eu acho que você fez uma coisa boa ali, eu particularmente gosto de entrar em rompimento de bola a bola porque você tem a proteção nele, né? E é uma região importante, vale lembrar que o bola a bola ali, o 200, também é a abertura do mercado desse dia, então tem uma relevância ali. E no caso, como o cenário era mais tenso, tinha gente preocupada com o cenário e tudo mais. Então, o que acontece? Quando eu não estou confiante no cenário, primeiro que eu não entro com minha mão média, às vezes eu entro com mão mínima, o que der para pegar, pegou. Se o mercado ficar enrolando muito, eu saio logo da operação, não fico, eu prefiro esperar o mercado se definir melhor, né? No seu caso aí, ele deu aquela chacoalhada que quase teve que estopar ali, depois disso o mercado ficou oscilando em volta do seu preço, nem te colocou em risco e nem te deu muito prêmio até então. O que me chamou a atenção nessa operação e que espero que tenha chamado a sua também, é a questão do Santander. Com esses lotes pendurados e lotes reais, não eram lotes falsos, assim que chegava próximo do preço, esse lote era cancelado. Então, isso meio que motivava. E é um cara que, se a gente viu, eu lembro do filme porque me chamou muita atenção esse dia, eu aproveitei muito essas operações, baseado no que o Santander estava fazendo também. E eu lembro que ele estava vendido, depois ele virou comprado agressivamente, saiu pendurando o lote para cima, ele que foi um dos que ajudou a romper essa região de 200. Então, nessa operação que você estava, super tranquilo. Eu acho que você fez bem, fez certo, pendurou a 4,5, pegou você, seu PM ficou no 200,5, no 3,5 você pendurou uma ordem, o mercado voltou, você zerou no 3 ali, perfeito. Operação ok, não foi rápida, mas operação ok, lucro no bolso. Mas tinha vários motivadores que dava para permanecer na operação. Eu lembro que eu entrei nessa operação nesse dia também, só que eu entrei com um pouco maior, fiz parciais boas, meu PM ficou abaixo dos 200 e eu lembro que eu fui trabalhando essa operação aí, não saí onde você saiu aí, saí um pouco mais acima que eu consegui. Como eu melhorei muito o meu preço médio, meu stop ficou bem posicionado ali na região dos 200, meu preço médio estava bem abaixo dos 200, então eu estava tranquilo para segurar a operação. Depois só fui arrastando o stop e lá em cima, eu lembro que até aumentei a mão e tudo mais. Mas acho que você fez ok, mas uma coisa que eu levo sempre em consideração, numa operação para eu definir se eu fico nessa operação ou não, é a questão de o que me motivou a entrar. Ah, beleza, ah, rompeu bolas, sei lá, ou então teve uma parceria, não importa o preço que eu entrei, mas teve uma parceria, muita gente comprando junto, o cenário era de alta, tudo. Eu entro e percebo que só eu entrei, ninguém mais entrou, isso já me acende uma luz amarela. Começaram a bater contra, mas eu entrei e ninguém entrou, certo? Saí na foto ali. Começaram a bater contra, eu não espero para ver se é um balanço, se é uma defesa, eu saio da operação, mesmo que eu tenha que entrar no mesmo preço depois, não tenho problema quanto a isso. Mas eu prefiro não pagar para ver se aquilo é só uma parada, um balanço, porque eu já tenho dois alertas, o primeiro que eu entrei e ninguém entrou comigo. E o segundo que, além de ninguém entrar comigo, começou a entrar fluxo contra a minha posição. Então, eu particularmente prefiro sair da operação, e aí depois, às vezes ela volta um pouco, ganha fôlego e vai de novo, eu entro no mesmo preço, não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas eu não fico pagando para ver. Já paguei muito na vida para ver e a maioria das vezes eu mais apanhei do que deu certo. Então, eu me preocupo bastante com isso. Espera aí, só eu quis. Então, espera, tem uma coisa errada. E quando aí começa a entrar fluxo contra, tem uma coisa muito errada e a melhor coisa é eu sair fora dessa operação. Nessa, eu vi que você tinha muitos motivadores ali, você tinha a sua proteção no 200 ali, ok. Ok. Mas sempre tomar cuidado de assim, pô, eu entrei, já não andou a favor e já começou a andar contra. A melhor coisa é você sair fora, pequenininho, curto, stop curto, está vivo e está protegido para a próxima operação. Show. Vamos ver a próxima aí, beleza. Essa foi ok. E o mercado está meio lento ainda, né? Só tem o Santander movimentando o mercado ali. Essa, 9,46 até 9,46 e 39. Operação rápida aí. Já é logo em seguida aí da primeira. Acho que eu me arrependi de ter estopado no 3. Então, é por isso que eu comentei com você. Nesse dia eu lembro perfeitamente, rompeu esse 200, eu entrei um pouco maior, parcial, parcial, parcial. PM já ficou lá embaixo, já protegi no 200 e deixei o pau torar. Que aí eu lembro que ele ganhou um pouquinho mais de força. Mas você fez bem, você protegeu o seu lucro ali, não tem que lamentar não. O mercado estava dando característica que ia ficar bom. A galera tomando, liquidez tomando, ideal tomando, BTG tomando. Você tomou ali no 7,5, né? Tomou duas no 7,5. Já deu um venda ESC no 8,5 ali, já fez uma parcial. Ó, uma primeira observação. Aonde você acha que tinha que estar seu stop aí? Depois da parcial? É. Você fez a parcial no 8, no 8, não, no 8,5, certo? E você colocou o stop no 7,5, né? Você não acha que ficou muito apertado? No preço de entrada. O mercado está no 9, seu stop está no 7,5. Qualquer chacoalho ele já te tira. Nesse caso, esse tipo de operação, o que eu opito que eu acho que é interessante? Eu não aceito perder dinheiro nessa operação, tá? Acho que não pode aceitar perder. Então o stop ok aí, até para você aguentar o balanço do mercado, seria o 6,5, que é onde está seu preço médio, tá? Porque você coloca o stop ali. É, isso era outra coisa que eu ia te perguntar. Se faz sentido, quando eu vejo que o mercado está um pouco mais volátil, usar o preço médio como stop ali da operação, ao invés de ser entrado. Total, total. O que acontece? Como o mercado está se movimentando mais, atualmente o dólar, se você notar, olha o book, ó. Exceto aqueles lotes que o Santander estava pendurando, deixa eu parar aqui, tem pouco lote por nível de preço, então o mercado chacoalha mais mesmo. A volatilidade é um pouco maior. Então você fica, às vezes, com o stop muito apertadinho, o mercado vem, chacoalha, te tira e vai embora, aí você fica puto. Porque aí rola um incômodo em você de, ah, saí com lucro, mas o mercado foi embora. Se eu tivesse ou não usado o stop, que aí vem aquela, ah, puta, se eu não estivesse com o stop, eu teria pegado esse movimento. E na verdade não, puta, traz o stop um pouquinho. Não pode aceitar perder dinheiro em uma operação vencedora. Mas ali dava para deixar no zero a zero, deixa o mercado correr, a hora que ele correu aí cinco, seis pontos a favor, aí sim se arrasta o stop aí, começar a proteger o lucro de verdade. Nesse caso aí, a única coisa que eu não faria que você fez é colocar no sete e meio. Eu colocaria ali no seis e meio, que é no zero a zero, porque aí você deixa o mercado chacoalhar e não tem tanto risco dele vir, chacoalhar, te tirar e ir embora. E você fica puto. E fica, a gente fica puto, não tem jeito. Ó, sete e meio ali, mercado está lá no onze, você colocou o stop no oito. Dava para ter protegido um pouquinho mais, ele foi no onze, eu teria, nesse caso já teria melhorado um pouco o stop ali. Foi boa a operação, você saiu no oito ali, mas o que acontece? Você estava com o stop no sete e meio, o mercado deu a esticada até o onze, onze e meio ali. Dava para ter subido um pouco o stop, pelo menos para o nove, para proteger um pouquinho mais. Até porque, o que acontece quando chega no bola? Tem uma resistência ali, né? Tem uma defendizinha, né? Geralmente bate ali, entra uma defesa, o mercado volta um pouco. Então... Eu tenho esse cagoete, Jeff, de usar um stop sempre de três pontos, né? Procuro deixar ali em três, três e meio. Mas seria melhor interpretar um pouquinho mais as zonas que eu estou deixando esse... Então, aí que está interessante. Quando a gente está fazendo preço médio, parcial e preço médio para frente, tá? Que fique claro. Então, você fez uma parcial, seu PM foi para o seis e meio, beleza? Aí o mercado ganhou uma força e chegou ali no dez, onze, onze e meio, deu aquela segurada e começou a voltar. Só que seu stop estava no oito. Então, pensa assim, do oito para o onze, estamos falando aí de três pontos, três pontos e meio, né? Entendo, concordo com você, você fala assim, puta, deixa uma média de três pontos ali. Mas quando a gente sabe que tem uma região que ele vai chegar e vai dar uma segurada e vale lembrar que ele veio lá de baixo, tudo, puta, vale a pena eu apertar o stop, aceitar ser zerado ali e o mercado dá aquela voltadinha, aquele respiro, quando ele for romper o bola, você entra de novo. Porque é outro mercado, é outro momento. É outro momento. Porque aí você já pode entrar com a sua mão normal de novo de dois para entrar no bola, fazer um parcial ali no onze e meio, doze e continuar a movimentação do mercado. Porque quando você entra com uma mão de dois, como você entrou, você não consegue jogar seu PM muito longe, né? Porque quando você entra com uma mão de vinte, por exemplo, ou cinco, que seja, vai, cinco contratos, cara, o mercado entrou ali no sete e meio com cinco contratos. O mercado foi para oito e meia, você zerou três, puta, seu PM melhor para caramba. Se ele andou mais um pouquinho, você zerou mais um, seu PM ficou lindo. Você não corre quase risco nessa operação, ainda mais no mercado que está ganhando tendência de alta ali. Então, aí você consegue segurar melhor o chacoalho. Mas nesse caso, como estava apertadinho ali, estava chegando no bola ali, que defende, a melhor coisa é aperta o stop. Bota o lucro no bolso e daqui a pouco você entra de novo, se for o caso. Mas foi boa a operação, tá? É só uma orientação quanto a gerenciar um pouquinho melhor. Porque uma coisa que é interessante, né? Quando a gente está começando, a gente não sabe gerenciar o stop, né? Ou seja, o mercado vem em conta, a gente fica daquela segurada, não quer estopar e tudo mais. Até porque a gente não aprendeu a entrar direito. Aí passa o tempo, você vai evoluindo, vai aprendendo mais, você começa a enxergar mais o mercado, tomar atitudes melhores, entrar em operações melhores. E aí vem outro problema, que é gerenciar aquela posição que está a favor. porque o instinto nosso quer colocar logo no bolso. Ou, em alguns momentos, o instinto é, ah, cara, acho que vai continuar subindo, eu não vou proteger tanto para não ser estopado e deixar o mercado correr. Aí o mercado volta e às vezes toma todo o seu lucro da operação. Então, é o equilíbrio que você vai, é só por isso que eu falo. Mercado financeiro são etapas, é um processo, né? Que você vai, desde o começo, de aprender a gerenciar o prejuízo, né? Estops e operações, mas depois a dificuldade começa, puta, como que eu gerencio esse lucro, essa operação que está a favor, como que eu aproveito ela o máximo possível, baseado em como a movimentação do mercado está e tudo. Então, é um processo. Mas as duas operações que eu vi suam aí, ok. Super ok, assim. Entrou certo, a primeira ali chacoalhou um pouquinho contra, quase chegou no limite de stop e não te estopou. Foi, se aproveitou, saiu parcial, show de bola, show de bola. Isso pelo menos está fazendo uma coisa que eu gosto, né? Porque às vezes os caras entram com uma mão maior, sabem fazer parcial, mas não colocam stop. Não colocam stop com medo do chacoalho do mercado pegar o stop dele, aí o que acontece? O mercado chacoalha, volta, estopa ele, devolve o lucro e ainda perde dinheiro na operação. Pelo menos você está colocando stop. A gente topa a nossa emocional junto, né? Exatamente. Então, pelo menos você está colocando stop, você não está aproveitando todo o movimento ainda, mas pelo menos você está botando lucro no bolso. Isso é importantíssimo. Beleza? Vamos para a próxima aí. Essa foi rapidinha até. Foi. Essa é maior, assim, 9,52 até 9,56. Quase 9,57. Mesma região. Mesma região. O mercado voltou de novo para os 200 ali. E o Santander já é o maior vendido. Eu lembro dessa palhaçada, porque o que acontece? Ele estava vendido, aí depois ele virou comprado, o mercado deu uma esticada até lá em cima, ele voltou a ser vendido tudo de novo. Tanto é que nesse dia ele se ferrou, ele se enrolou nesse dia aí, pelo menos na primeira, até às 11 da manhã ali. O mercado ganhou de novo. Você tomou 2 no 15,3. Perfeito. Novamente. Não sei se você percebeu isso aí, mas você tomou, você tomou no 203 ali, só você tomou praticamente. Se você olhar no Times in Trade, saiu um negócio a 203, que foi ideal, que comprou da genial ali. Depois disso, o mercado veio 212,5. Teve um 203 ali em Bradesco, que não é genial. 202,5. 3. 202,1. 1,5. Praticamente só você tomou ali. É esse tipo de movimento que eu falo. Às vezes eu prefiro o quê? Puta, tomei, ninguém tomou comigo, começaram a bater e levou. Zerei. Aí eu olho. Peraí, será que eu estava errado? O que eu fiz de errado de leitura? Aí o mercado volta, chacoalha, se ele vai para o mesmo preço lá e a minha motivação continua a mesma, eu entro de novo. É melhor do que às vezes você ficar naquele chacoalho ali e tal, que é ruim, né? É um pouquinho ruim. Ainda mais quando você está com uma mão um pouquinho maior, né? É o que dá pressão alta daqui a um tempo. O mercado voltou para o 3, 3,5. Ainda segurando um pouquinho. O bom é que você tem a proteção de 200 ali ainda, né? Isso. Olha o Santander comprando ali. O mercado ainda está lento aí, está em cima do seu preço, então está ok por enquanto. Uma pergunta, cara. O seu mouse, eu notei que ele está sempre em cima do VendaESC. Você não estopa com o VendaESC? Você estopa com o VendaESC também? Não, não. VendaESC é parcial e... Para parcial, né? É. Eu estava ali esperando uma parcialzinha de 1 ponto, 1 ponto e meio. Até porque já é 8 para as 10 ali. Eu fico um pouco tenso de estar posicionado nesse momento de abertura. Então, já... não, perfeito. Olha lá, ganhou uma forcinha. Boa, parcial no 4,5. O PM já foi lá para o 200,5. Show de bola. Show de bola. Colocou o stop ali no 4. Ok também. Ok. Dava tranquilo, não precisava colocar lá no preço de entrada, justamente porque o mercado estava dando uma andada ali. mercado no 6,5. Vamos ver se vai fazer o que eu estou pensando. O que eu faria. Mercado chacoalhando. Perfeito. Achei que você ia fazer um médiozão para frente no 7,5 ali, hein? Eu acho que eu... Eu acho que eu fiz depois só. Eu acho que eu fiz só no 10,5, se eu não me engano. Mercado deu uma enroscadinha no 7,5. E você vê, não é um movimento contínuo, né? Tem compra, tem os caras comprando, mas tem uma venda. Tem compra, 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 sempre tem uma venda no meio. Então, isso evita que o mercado dê aquela esticada, né? Beleza? Por enquanto, tranquilo. Seu stop está protegendo ali 5 pontos da operação. Opa! O Tausão deu uma limpada, deixou saldo, deram na cara dele. Bradesco veio e limpou também. Vamos lá. Você aumentou a mão aí. Beleza? Isso. Onde o stop tem que estar aí? Vamos ver onde você vai colocar o stop. Cara, eu devo ter colocado no... Uma coisa importante nesse tipo de operação, quando você faz o médio para frente. Quando você está com uma operação boa, que nem você estava, você estava com o médio no 200,5, certo? Com um contrato. Aí, 10 pontos acima, você fez o médio para frente. Quando você começa a trabalhar essa operação assim, essa operação nova que você fez, você tem que considerar ela como uma operação nova. Ou seja, ela tem o stop dela. O que você fez aí, nesse stop? Você colocou todo o seu lucro em risco. porque você colocou o stop lá embaixo no seu preço médio. Nesse caso, dessa operação específica, o mais interessante é o seguinte. Cara, essa operação nova, eu acredito no movimento, senão você não aumentava a mão. Você aumentou a mão porque você acredita no movimento ali. Mas, nesse caso, esse lote a mais que você comprou é uma operação nova. Então, ela tem que ter o stop dela. Não o stop da operação toda que nem você fez, colocar lá embaixo, no 6, para estopar uma operação. Que você colocou ali, 4,5 pontos abaixo, mas está no seu 0 a 0, no seu break even ali. Se chegar ali... E só está um contrato também, né? O quê? Ali. Exatamente. Só está um contrato. Só está um contrato. Na verdade, o que acontece? Você coloca seu stop ali, por exemplo, no 9, no 8,5, ele ia te zerar um contrato e seu preço médio ia voltar um pouco abaixo do 6 ali. Ou seja, você está no jogo ainda. Você não colocou a operação inteira em risco. No que você fez ali, se o mercado voltar, te zera a operação inteira. No 0 a 0. Eu acho que eu estava mais preocupado em fazer a parcial. Aí eu nem, pelo visto, nem me atentei a isso. Estava com o botão ali do VendaESC já para... Eu gosto muito de carregar a posição em dias, principalmente em dias direcionais, onde o cenário é claro e a gente enxerga as movimentações, elas são direcionais. Eu gosto de entrar com uma mão maior, fazer umas parciais. Quando o meu preço médio fica bom, geralmente de um contrato que eu estou carregando, do cheio, estou carregando, o que acontece? Toda operação nova que eu faço, eu considero como uma operação nova. É como se aquela que eu estou carregando não existisse mais. Então, tudo o que eu faço é para proteger a operação nova que eu fiz. porque aquela anterior está tão boa que eu não posso, não preciso colocá-la em risco. Por isso que eu sempre falo que quando você vai fazer um médio para frente, você faz proporcional ao que você está carregando. Estou carregando um, médio para frente de um. Estou carregando cinco, médio para frente de cinco. Mas, toda operação nova que eu faço, eu sempre estou pensando que ela é uma operação nova e eu esqueço daquela anterior. Por quê? aí eu não coloco anterior em risco. Porque se eu fico lembrando daquela anterior, ah, mas aquela lá está com PM bom e tal, eu aceito um risco que eu não deveria aceitar. Tá? Então, eu preciso colocar um risco. No caso, então, você nunca mistura o stop das duas operações. Não, você lida o stop separado de uma da outra. Exatamente. Aquela operação, ela tem o stop dela. E essa operação nova que eu fiz é como se fosse uma nova, como se eu não tivesse nada, entrei seco ali e se andar a favor, lindo, vou zerar ela, fazer, aproveitar o que der. Mas se voltar a contra, eu vou estopar ela. Tá? E vou manter aquela operação boa lá como se ela não existisse. Quando que eu zero aquela anterior? Quando eu percebo que o mercado já não vai mais do que está indo. Já está esticado demais, já andou muito a favor, tudo. Então, isso é legal você ter essa percepção aí, justamente porque ali você colocou a operação inteira em risco. Uma operação nova que você fez, você colocou toda a operação em risco, sendo que você estava com o PM super bom da outra. Entendeu? Entendi. Show. Vamos lá. 10,5 ali, está tranquilo ainda? Dá para fazer uma parcialzinha? Perfeito. Perfeito. PM sumiu já, está abaixo do 200. Show de bola. O seu stop está lá embaixo no 206. Vamos ver onde você vai parar esse stop aí. Beleza, 209,5 protegido no 10 ali. perfeito, seu stop. E o mercado está mais compradorzão, apesar de ter alguns vendedores ainda, o mercado está mais compradorzão. Então, está certíssimo na operação aí. Mercado 12,5, 13. Uma coisa, só uma observação. Eu sempre levo em consideração aonde o movimento começou para eu ter uma noção aonde o mercado pode estar um pouco estressado do movimento. Por quê? Para saber se eu aperto ou não o meu stop. quando que para mim o mercado começa a estressar um pouco o movimento? 15 pontos. A partir de 15 pontos de onde ele começou, por exemplo, ele começou lá no 200, certo? Do 15 para frente ali, eu já vou olhar para apertar mais meu stop para não deixar o mercado tomar meu lucro, entendeu? Porque ele pode voltar para uma realização. Pensa assim, muita gente entrou com você lá no 200. Alguns já fizeram, realizaram lucro, alguns estão carregando, mas chega um certo momento que o cara fala, bom, deixa eu botar parte desse lucro no bolso. Só que quando um player grande começa a realizar um pouquinho, outros players que estão vendidos e querem vender, querem trazer ao mercado, forçam junto com ele. E aí a gente tem o movimento às vezes um pouquinho mais acelerado de volta. Não quer dizer que ele vai cair, inverter a tendência, mas quer dizer que ele vai dar um recuo. Muitas vezes nesse recuo você está devolvendo um pedaço do seu lucro. Sendo que você pode sair, apertar o stop, sair e depois entrar de novo, se for o caso, se você confiar no movimento, enxergar que tem parceria e continuidade daquele movimento lá. Isso é bem importante. Entendi. Saber onde que o mercado pode estar no seu limite ali antes de dar uma realizada. Em movimentos de dias um pouco mais fortes, no cenário que a gente está agora com pouco lote na tela e principalmente quando o contexto é um contexto aí onde tinha preocupações geopolíticas e também tinha um indicador importante para sair às 11 horas. Então é importante você ter essa percepção. De 10 a 15 pontos aí você já não pode deixar o seu stop tão solto. Tem que ir apertando até o mercado vir e te tirar justamente no momento que ele dá exaustão dele, aquele movimento que tem realização de outros players ali. Excelente. E está chegando nisso, porque o mercado aí começou no 200 lá o movimento. Está indo 15. Para mim, seu stop já está longe aí. Seu stop tinha que estar indo no 11, 11,5. 11, né? Você colocou no 10. O mercado continua comprador, apesar de ter vendedor, ele continua deslocando o preço para cima. está vendo o que eu falo? O mercado está no 15 e você ainda não movimentou seu stop. Vamos ver se vai... Agora sim. Beleza. Perfeito. Perfeito. Estava preocupado já, porque estava ali 5, 5,5 pontos e meio a favor e você estava com o stop parado. Perfeito. deram mais uma limpada ali. O mercado foi para o 17, você tomou mais um, médiozão para frente. Mais uma vez, está vendo? Você fez o médio para frente ali e seu stop continuou lá embaixo. Esse stop tinha que ter subido para ser o stop dessa operação nova, porque aí você continua protegendo o principal, que estava com preço médio bem interessante. Mercado ali segurando, 17, 17,5. Já estou perdendo nessa... Está vendo? É isso que eu falo. Você já podia até... Saca o que eu estou falando? Pensa assim, o stop médio é 3 pontos. Você entrou no 17,5. O que aconteceu? Ninguém mais foi com você. Voltou, eu tinha que ter stopado ali no 14,5, né? Não, 14,5, 15,5 ali. Por quê? Você entrou na operação, ninguém foi mais com você. Você entrou, o mercado chacoalhou ali e começou a voltar, a segurar ali. Isso é um indício que assim, opa, talvez demos uma cansadinha. Talvez seja um movimento de realização. Lembra que eu falei para você o quanto o mercado estica? Puta, 15, 16 pontos, o mercado está meio... Tem espaço para realizar um pouco antes de continuar subindo, nesse caso aí. Então, quando você aumentou a mão no 17,5, nem acho errado que você tenha aumentado ali, feito o médio para frente no 17,5. A questão é a seguinte, você entrou no 17,5, praticamente o mercado não andou a mais seu favor e começou a voltar contra. Esse era aquele momento que eu falo, zero logo a operação, essa, e fica com o seu preço médio longe lá, porque aí você fica tranquilo para aguentar um balancinho aí de 4, 5 pontos, porque seu PM está bem interessante. Então, nesse caso aí... Jess, Jess, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Nessas situações igual aconteceu aí, o book está bem vermelho, o Times A3 está bem vermelho, e a gente vê ali a XP e a ideal, que são preços que estão comprados, é diminuindo posição. E quando a gente olha o saldo entre os vendedores e os compradores, bate o olho, eu já fico impressionado que tem muito mais posições em venda. Você acha que isso é relevante na hora de eu tomar essa decisão, se eu devo já estopar a operação ali, aceitar o que o mercado está dando? Ou você acha que... Sim, cara, porque o que acontece? Pô, você vê ideal vendendo, você vê ali Bradesco vendendo, XP vendendo. Pô, esses caras estão comprados, o que eles estão fazendo? Botando lucro no bolso. Isso, no mínimo, é um indício para você também buscar fazer o mesmo ou proteger o seu lucro. Por isso que eu falei, a hora que você entrou a 17,5, não sei se você notou, ninguém entrou com você mais. O mercado não quis mais aquele preço. E já começou a entrar negócio contra. E o mercado ainda deu chance, dá para você ter saído no 16,5 ali. Tranquilo. E ter mantido o seu preço médio da operação longe ainda. E aí depois na sequência, pode ver, ideal vendeu, ideal, Bradesco, XP, todos os players ali em teoria realizando a operação. E aí o que acontece? Você veio estopar no 13. Então, ou seja, uma operação que você entrou no 17,5, você veio estopar no 13, você estragou um pouco o preço médio da sua primeira operação que estava muito bom. Lembra que você fazer o médio para frente, a ideia é que você rentabilize o que você está carregando. Certo? No caso aí, você estragou parte do preço médio do que você estava carregando. Sendo que você podia ter estopado curtinho aquela anterior e ia continuar tranquilo. Vamos ver ali. Acho que você zerou a operação inteira, ou não? Sim, eu botei os dois stops ali no 13. Ah, perfeito. Você zerou a operação inteira. Perfeito. É verdade. Eu estava com isso na cabeça ainda, Jeff, até depois eu te perguntei se você usa o stop das duas operações juntos. Até então, eu estava fazendo isso. Vou parar de fazer. por isso que é importante. Se você tivesse zerado tranquilo a primeira operação, você estaria carregando a segunda, você aguentaria esse chacoalho que deu no mercado e já estaria pensando novamente, se ele voltar para o 17,5, talvez agora seja um movimento mais intenso porque a realização já aconteceu. E você continuaria tranquilo naquela posição porque seu PM estava abaixo dos dentes, se eu não me engano. Estava bem bom o seu preço médio. Então, daria para trabalhar mais ela. Então, encare cada nova operação que você faz médio para frente como uma nova operação e tenha o stop dela, não o stop da sua operação inteira. Isso vai ajudar bastante. E tenha muito essa percepção. Puta, entrei na operação, só eu entrei. Talvez não seja o momento de estar nela. Entrei, só eu entrei, alerta amarelo. Puta, começaram a bater contra? Puta, alerta vermelho, sai da operação. Ótimo. Essa operação 10,24 até 10,26. Ó, onde está o mercado? Está vendo se você tivesse, não sei, eu não lembro agora como foi a movimentação depois, mas não acredito que ele perdeu 10. não acredito que ele tenha perdido 10 nesse dia. Se você tivesse estopado a primeira operação 17,5 ali curtinho, que se fosse no 15, vai, para estopar mal para caramba. Só ela, seu preço médio da anterior continuaria bom. Você aguentaria, por exemplo, balanço até o 10. O mercado nem voltou, acredito que não tenha voltado até o 10. Você estaria carregando ela até o 30 agora, baseado nas movimentações que o mercado estava tendo nesse dia. Se você notar, o dólar já virou positivo nesse horário, ali 10 e meia, faltando 6 minutinhos para a B Nova York. O índice já estava bem negativo, 0,40 de queda depois da abertura do IBOV. Isso. Conseguiu perceber o que eu estou querendo dizer nesse aspecto? Claramente, cara. É isso que eu falo de você aprender a gerenciar a sua posição a favor. Mas assim, é um processo. Acho que esses toques que eu estou te dando agora vai te ajudar. Amanhã, na hora que você olhar a tela, você vai pensar um pouquinho nessas coisas que a gente está conversando aqui. Demais, demais. Demais. Ó, mercado no 30 aí. É, o Santander já está machucado ali, né? Santander está vendido em 3,565 a 204, né? Aquilo que a gente comentou que nesse dia ele deu uma enrolada. Né? Uhum. Ó, você entrou ali com 3. por que você entrou com 3 aí? Então, meu raciocínio foi o seguinte, eu vi que nossas blue chips estavam todas ali caindo bastante, né? Desde a abertura do mercado. O índice estava fazendo o mínimo. Lá fora, se eu não me engano, também, o S&P estava para baixo e estava perto da abertura, eu estava com aquela sensação ainda de estresse no exterior. Falei, cara, a bolsa lá nos Estados Unidos vai reagir mal a isso, agora 10 e meia, essa questão da pelose e tal, e na minha cabeça estava com bastante confiante em compra. E não levei em consideração o que você acabou de falar, pô, estou 30 pontos acima de onde eu fiz as minhas primeiras operações, né? Isso não passou pela minha cabeça em momento algum e deveria ter passado. É, não, porque eu achei um pouquinho exagerado ali esses três aí, tá? Mas é bom que você, eu gosto muito disso. Por que você fez isso? Você tem um racional para isso? Não simplesmente, ah, porque eu achei que ia subir, né? Puta, eu fico puto quando eu ouço um negócio desse, né? Tem que ter um racional e um entendimento em cima disso, né? Perfeito. Você pode estar 100% errado, seu cenário pode ser bosta na quesito por que você entrou, mas pelo menos você tem um racional, você analisou alguma coisa, você pensou alguma coisa. Isso para mim já vale muito. Ó, mas eu senti mais uma coisa aí nessa operação sua, uma coisa que eu vi nas outras operações. o que que foi? O que que você observa aí? Nesse 33,5, 33 você entrou. Olha o times em 3. Em 33? Só eu entrei, De novo. Exatamente. Praticamente não saiu negócio acima do seu preço. Isso aí, Jeff. Eu acho que eu lembro dessa operação, porque eu perdi, né? Então, a gente grava. Eu olhei muito para os preços que estavam comprando, né? Porque a Tullet, ela está estopando também, ela estava bem mais vendida, um pouco mais cedo, ela começou a estopar ali, Bradesco também, era, se não me engano, o segundo mais vendido, mais cedo, e agora já estava ali no ranking dos comprados, é ideal também, aumentou bastante a posição ali na compra, então eu estava com, acho que talvez um viés aí de compra que mais aguçado do que eu deveria, né? Olhando para isso. Mas você percebe como essa orientação que eu estou comentando para você? Presta sempre atenção, cara, entrei na operação e só eu entrei. Puta, a luzou na amarela na hora, cara. Puta, o que eu enxerguei que ninguém enxergou? Né? E aí, você se notou, saiu um negócio a 33,5 para dizer que não saiu. Depois, ficou segurando ali, 33, 2,5. 33, 2. XP batendo, o inglês já puxou para baixo. Não passa do preço que você entrou. E detalhe, né? Nesse momento, você estava com uma mão maior do que você vinha fazendo nas outras operações. Essa era para você estar mais alerta e mais preocupado ainda. Porque, olha só, o mercado veio até o 20. Saiu o negócio no 28 ali, né? É. E olha uma coisa interessante. Você percebeu que quando você está com uma mão maior, se você não zera logo essa operação, quando ela anda muito contra você, você fica receoso para zerar? O mercado veio devagarzinho. Sim, eu hesitei. Deu uma porrada. Você está com o botão em cima do zerar ali e não clica. E meu stop aí era no 30, né? Ali no 29,5 no máximo. É como eu geralmente faço. Mas sabe por quê? Se você estivesse com 2, você tinha estopado. Você estava com 3. Você estava com a mão maior do que você vinha fazendo das outras operações. Isso mexe um pouquinho com a gente. por isso é importante essa observação. Puta, eu entrei, só eu entrei. Opa, pera, tem uma coisa errada. E olha, em teoria, seu stop é no 30. O mercado deu aquela segurada e falou, ah, não, vai a favor, não vou estopar não, né? É onde mora o perigo, né, cara? É, exato. Hesitei. Aí tu já vira mais torcedor do que qualquer outra coisa, né, cara? Quando está ali abaixo do teu pressão em tempo. Você já está rezando para o mercado, pelo menos vá no seu 0x0 para você sair da operação. É. E pior que ele vai para o 0x0 e você não sai da operação, porque agora essa aqui é lucro. Não sai. Isso. Eu estava vendo ali as blue chips e o índice fazendo o mínimo, renovando o mínimo, isso chamando a minha atenção também. E aí eu acabei segurando mais do que deveria. A Vale estava mínima, vamos... Então, mas aí você está levando em consideração que o movimento direto dessas blue chips movimenta o dólar para cima. Não é bem verdade. Movimento dólar, é. Não é bem verdade. Tá, exatamente. E por isso que eu sempre falo, que o primeiro stop, a primeira oportunidade que você tem de stopar sempre é a melhor. Porque na próxima você... Se você não conseguiu stopar na primeira oportunidade boa de stop que você teve, na próxima você não vai stopar. Porque a angústia já está um pouco maior. E aí é onde a gente entra em pitch ou onde a gente faz cagada. Sim. Pode ver, o mercado não passa do 33. não passa. Está ali no 30, 30,5. Já veio abaixo do 30, novamente, abaixo do 30. Aba 29. Você está com o botão no zerar e no zera. Agora zerou no 28. Dentro da boca. Uma operação, uma operação que você fez, que você não aceitou stop, não considerou algumas coisas do mercado ali, te levou praticamente o que você fez em três operações anteriores que foram boas. Então, por isso que a gente tem que pensar, principalmente quando você entra maior. Quando você entra maior, o seu nível de atenção e a sua atitude para estopar tem que ser na proporção do tamanho do lote. Quanto maior, mais rápido tem que estopar. Por quê? Quanto mais você deixa correr conto, menos você vai querer estopar porque você sabe que o prejuízo está cada vez maior. e você não vai querer aceitar aquele prejuízo. Então, sabe que essa é a grande dor do pessoal que está no processo de aumentar lote. Porque para frente é lindo, está com lote maior, dá mais lucro. E quando vem contra? Você não quer devolver aquilo. Você não está acostumado a devolver tudo aquilo. E aí você paga... Você vê o número vermelho crescendo ali na posição. E aí a hora que você paga um pouquinho para ver, dá merda. Dá merda. E aí vem a putidão, porque você zerou no 28, o mercado está ali no 29, 30. Aí você vê aquele pensamento bosta na cabeça. Puta, era só segurar um pouquinho mais. Se eu estopasse no 27, estaria indo na posição. É, então, exatamente. Mas só que está errado. Está errado. Mas ainda está positivo no dia? Isso é bom? Acabou, né? Acabou. Cara, minhas percepções. Você tem um time bom para entrar nas operações? Eu acho que uma orientação, presta atenção quando você entrar na operação, se não foi só você que entrou na operação, se questione dos motivos que fez você entrar naquela operação, ainda existe. Isso é importante. Parcial, você faz certinho. O mercado andou, por favor, você faz parcial certinho, perfeito, para melhorar o preço médio. Quando você faz o médio para frente, lembra que aquela operação nova é uma operação nova, então ela tem o stop dela. não quer dizer que é o stop total da operação. Acho que isso vai te ajudar bastante a conseguir, principalmente cenários que o mercado está claro. Você é um cara que aprendeu a analisar contexto, cenário, tudo. Então você sabe quando o cenário é para um lado ou não é para o outro. Então, saber gerenciar essa nova operação como uma nova operação e esquecendo um pouco da antiga, é bom porque você protege o lucro dela e não coloca toda a operação em risco. Porque é normal a gente, às vezes, entrar em uma operação e vir contra. E também é normal a gente sair logo dela, ainda mais se a gente está carregando uma outra operação anterior. Então isso é bem importante nesse quesito. E outra coisa importante, quando entrar com uma mão maior, não deixe passar a primeira oportunidade de stop. Não deixe. Porque se você deixar passar, você vai carregar, você não vai aceitar a próxima oportunidade de stop. E aí uma operação que era para ser uma operaçãozinha tranquila ali, vira uma operação que te devolveu aí o lucro de... duas, três operações anteriores. Mas acho que no geral está show de bola, está no caminho. Acho que show de bola mesmo. E você acha também, Jeff, de ser um pouquinho menos pão duro no stop ali pós preço médio? Botar ali na... Aquela margem que a gente falou entre o preço de entrada e o preço médio. Você acha que pode ser um pouco menos pão duro ali também? Principalmente, uma operação boa que você está carregando quando o preço médio dela está longe e você está só com ela, o mercado está andando a favor e você está com ela e ele andou mais de 10, 15 pontos a favor, apertar muito. E quando eu falo apertar muito, é deixar dois, três pontos no máximo do preço que o mercado está negociando. Porque caso ele volte, você está protegendo mais de 70% do seu lucro. Isso é bem importante. E quando você faz o médio para frente e o mercado fica chacoalhando, é stopzinho de 1,5, 2 ali para justamente você não estragar muito o preço médio que está anterior. Então isso é bem importante. Vai te ajudar muito. Esse gerenciamento de operação a favor é muito legal porque você vai descobrindo muita coisa, mas dá trabalho também. Porque o pessoal acha que só ganhar dinheiro é difícil. Ganhar dinheiro também é difícil. Cuidar do dinheiro que você já está fazendo ali também é difícil. Você vacilou, o mercado toma de volta. Dá uma garfada na gente. Certo, Alex? Não doeu, está vendo? Nem doeu, cara. Cara, eu queria te agradecer muito aí, Jeff, por essa oportunidade de ter essa consultoria gratuita. Porque, cara, eu vou rever esse vídeo várias vezes, esse episódio do Analisando para estudar, assim como eu fiz outros. E eu acho que amanhã eu já vou ser um cara melhor no mercado, graças a isso. Eu queria te agradecer por isso, tá? Imagina, eu que te agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade. Parabéns pela evolução, ainda mais você que veio do mundo gráfico. Eu sei que não é fácil passar do gráfico para o fluxo, tudo. E agora você está indo para um outro nível que é o mercado americano. Você vai ver só como você vai entender melhor o mercado aqui olhando para fora. vai dar um salto gigantesco na sua visibilidade, no seu entendimento, nas suas correlações. Vai ser bem legal. Parabéns pela evolução, continue firme e forte aí. Daqui a um tempo a gente faz uma tela de novo daqui a um tempo para ver qual é a evolução. fechado, combinado, obrigado novamente. Obrigado aí, equipe. Obrigado a você, viu? E o pessoal de casa aí, deixa seu like aí, curte aí, comenta o que achou. Vocês cometem, às vezes, as mesmas coisas que o Alex, às vezes estão em uma fase um pouco melhor de gerenciar lote. Como está sendo isso para você? Compartilha com os amigos. O legal, Alex, que isso que você fez de mandar a tela, de participar, é muito legal porque ajuda a você, mas ajuda uma galera que, às vezes, tem essas dificuldades, não tem, às vezes, não tem a oportunidade de falar com ninguém do mercado para saber o que melhora, o que não melhora. Então, a gente criou essa série justamente para isso, para essa galera que, às vezes, não tem acesso a gente ou acesso a outros traders ali. Isso empaca, às vezes, a evolução e, às vezes, é detalhezinho, cara. Eu sempre falo que a nossa evolução é corrigindo pequenos erros. Corrige um erro, aí você melhora um pouco, aí você vai cometer outro erro, aí corrigir ele. Então, a ideia dessa série é isso, ajudar a galera a também, passo a passo, evoluir em cima disso. Então, mais uma vez, eu te agradeço. E, cara, vocês acertaram muito nessa série, Jeff, porque eu não conseguiria contar quantos erros eu já deixei de cometer assistindo teus esporros aí nos outros episódios. Então, cara, a gente realmente aprende muito, principalmente a gente que está começando na leitura de fluxo. é assim, não dá nem para mensurar o valor que essa série tem, cara, de verdade, meio que faça para sempre. Adianta ficar velho e para ajudar muita gente. essa série aí, veio para ficar. Excelente. Parabéns. Estamos juntos, viu, meu querido? Obrigado mais uma vez aí. Valeu, Jeff. Um filme forte aí. E vamos com tudo, viu? Show de bola. Manhã a gente está aí, seis e meia. Fechadíssimo. Pessoal de casa, beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.